vai pegar o cupim ó, ó, pegou o cupim e a formiga ao mesmo tempo, tá chovendo tem cupins e aí o sapo tá fazendo a festa ó, vai pegar o cupim ó, ó, pegou o cupim e a formiga ao mesmo tempo, olha que fraga, a formiga ao mesmo tempo, olha que fragua ao mesmo tempo, olha que fraga, Obrigado.